Fundam-se, hein? Agora, essa questão a gente estava falando de tecnologia no início de internet, você acha que a internet ela está fazendo as pessoas transarem menos? Você sabe que essa pergunta é muito boa, né? Porque eu acho que está. Também acho. Tem alguns estudos muito interessantes com adolescentes eu vou te falar esse de adolescente, depois a gente fala nos adultos, né? Estudos feitos nos Estados Unidos tem uma pesquisa que é feita a cada dois anos lá, que chama Youth Risk Behavior comportamentos de risco dos jovens e aí eles fazem isso a cada dois anos sei lá, 20, 30 anos e aí a última pesquisa que a gente tem mostra que nunca você teve tanto jovem de 13 a 17 anos que nunca fez sexo, né? Ou que fez tão pouco sexo então é quase como se o jovem estivesse começando mais tarde e estivesse fazendo menos sexo. Isso é lá nos Estados Unidos mas na Europa a gente tem estudo parecido e na Ásia também, no Japão na Coreia do Sul a gente tem estudo parecido também então assim, o cara fica tão envolvido na coisa da rede social ou na coisa dos contatos pelas redes sociais ou de repente até no consumo no acesso no consumo de material erótico que ele se resolve ali bem com ele durante um tempo ou durante muito tempo, né? Então ele acaba fazendo menos sexo ele acaba começando mais tarde e acaba fazendo menos sexo, né? No Brasil a gente ainda não tem nenhuma pesquisa tão clara esse respeito mas eu acho que é uma tendência que a gente vai ver por aqui também e é isso, né? Agora com adulto a gente também tem pesquisa lá fora que mostra que o pessoal tem feito menos sexo porque fica entretido ou com o consumo de material pornográfico, erótico ou fica tão envolto nessas questões de redes sociais de aplicativo de encontro que parece que o barato não é mais o sexo em si, sabe? O barato é você criar a situação criar a expectativa fantasiar faz o match sim mas não vai resolver o match, entendeu? Faz o match, mas não faz o match se é que vocês me entendem então fica só nessa coisa do... do jogo, né? da fantasia fica meio no meio dessa história e não vai para as vias de fato então não acho que isso é para todo mundo mas eu acho que é um fenômeno que pode acontecer sim Fatal Model é a maior plataforma do Brasil que reúne contratantes e anunciantes através da tecnologia e inovação ela tem a missão de promover o respeito a segurança e a dignidade o broto, né? a cupboard a segurança e a segurada a b e do